Escolhendo com... Nesho! Sim! Ajudemos o Nesho a achar a lupa rosa. Sim! Muito bem! Qual é a lupa rosa? Será essa? Não! Será essa? Não! Ou será essa? Sim! Nesho, elefante, não sabe que sabe um montão. Continuamos brincando! Rog! Sim! Ajudemos o Rog a achar a bola rosa. Sim! É isso aí! Vamos ver qual é a rosa. Será essa? Não! Será essa? Não! Ou será essa? Sim! Sempre está bravo. Reclama de tudo. Errou! O poiquinho zangado. Ai! Continuamos brincando, cão! Meili! Sim! Ajudemos Meili. A achar a boneca rosa. Sim! Muito bem! Vamos ver qual é a rosa. Será essa? Será essa? Não! Não! Ou será essa? Sim! Venha por aqui. Sim! Pula tão feliz. Sim! Pula, corre, brinca, a gatinha meili. Sim! Continuamos brincando com... Pão! Pão! Ajudemos o bom a achar o doce rosa. Sim! Muito bem! Qual é? Será esse? Não! Será esse? Não! Ou será esse? Sim! É um moço bem guloso. Pão doce rosa. Pão! Continuamos brincando, cão! Aquarela! Sim! Ajudemos a aquarela a achar o pincel rosa. Sim! Muito bem! Vamos achá-lo! Será esse? Não! Será esse? Não! Ou será esse? Sim! A aquarela pinta, pinta com as cores e o sol. E o mundo fica muito brilhoso. Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Se quer mais herói, aperta aqui! Se quer mais herói, inscreva-se aqui! Sim!